Mas a gente fomos, e conseguimos, e estamos aqui. E ganhamos! Sejam muito bem-vindos. No terceira dimensão de hoje recebemos os novos vencedores do God's Talent de Portugal 2021. Os faldo a lado, um grupo terceirense. Uma palavra que quero deixar de incentivo e de apoio aos faldo a lado dos Açores. É com muito gosto que declaro o meu apoio ao nosso grupo faldo a lado, que está na final da gala do God's Talent. Para mim, sinto-me bastante orgulhoso por serem da minha ilha e serem espetaculares mesmo. Eles são extremamente talentosos e dignificam a nossa região dos Açores. Dessas pequenas e esses pequenos são disparate. Eles são incríveis, o que eles fazem com o fado é espantoso. Eles já fizeram a sua parte, que foi levar os Açores com o seu talento à final do concurso. Agora nós temos que fazer a nossa parte, que é ajudá-los a ganhar aqui. Chegar a casa desta vez teve um significado diferente. No dia em que se conquistou os 440 anos da Batalha da Salga, os fado a lado venceram o God's Talent Portugal 2021. Os sentimentos são partilhados com todos os açorianos. Alegria, satisfação e também que os Açores chegaram a ganhar alguma coisa na área da cultura e que estamos a fazer história de uma ilha tão pequenina com 400 quilômetros quadrados. Quando concorreu para o God's Talent, a gente nem sequer sabia que ia passar os outros seus, que eram os 4 sims quanto mora agora. Mas a gente estava lá com 12 concorrentes e a gente estava lá porque a gente tem talento. E ser da terra dos bravos e ganhar no dia em que a Batalha da Salga fez anos, olha, viva a Abrião da Preira e viva a terra dos bravos. Nem tudo foi fácil. Vários foram os obstáculos que apareceram durante o percurso. O grupo não deixou que nada os abalasse e assim chegaram à grande final. Foram muitos. O Ricardo ficou em isolamento, por ter estado em contato com uma pessoa. Até à quarta-feira a gente não sabia que ia. O Foto casou-nos de sábado, podia ter sido um risco. Mas a gente fomos e conseguimos e estamos aqui. E ganhamos! Mesmo já tendo atuado neste palco, os nejos vieram à flor da pele com a possibilidade de trazer o grande prémio para a Ilha Terceira. Não, nada fácil. Os nervos triplicaram, a ansiedade que o triplicou. Mais do que bagagens e instrumentos, trazem consigo a certeza de que nunca estiveram sozinhos e que esta é uma vitória de todos. Muito apoio, eram só mensagens, muitas partilhas. As pessoas estavam muito preocupadas connosco e sentiu-se lá fora. Parecia que a plateia só tinha a sorri antes. Em meio de tanta euforia, surge uma dúvida. Onde ficará o prémio? Uma semaninha em Casa de Cadão, agora no início. É que a gente começa para o mais velho e depois vai andando até o mais novo. Ah, pode ser, pode ser. Boa ideia. Um mês. Espírito Santo. Ainda perplexos com o resultado, Diogo Brasil revela a importância desta conquista. É uma sensação completamente diferente daquilo que a gente já expieceu antes, não é? Não há palavra. Se foi difícil controlar a emoção em palco, agora ao verem o apoio daqueles que mais amam, o coração parece bater mais forte ao recordar todo este percurso, sendo acolhidos pelos seus nessa chegada emotiva. Quanto às expectativas na participação da final? Sara Mota conta que... Quando a gente soubeu que íamos ser os três primeiros, já ficamos contentes. E a gente queria ganhar, mas ao ponto de... Eram 12 concorrentes, com várias artes diferentes e cada um com o seu valor e o seu mérito, que estarmos na final, todos mereciam. E depois, quando dizem que a gente é que ganha, é a obra! A Ilha Terceira ganhou, os Açores ganharam, os Fadelado ganharam. E porque isto é inédito, estamos a fazer história a nível cultura, na parte da música e termos ido, porque não somos profissionais, somos pessoas normais com os nossos trabalhos, desde enfermeiros, estrapeuta da fala, força aérea, e a gente tem as nossas vidas, temos filhos, e não fazemos disso vida, e ter ganho, e não somos profissionais, eu acho que só aí já está tudo dito. Os planos para o futuro ainda são incertos, porém, força e vontade é algo que não falta ao grupo. A participação no Festival da Canção seria um desafio a pensar. Olha, é assim, é que não me desafiem, é porque eu acho que da maneira que eles são um sete seco sim, é mais! O grupo formado há mais de cinco anos tem vindo a conquistar pouco a pouco todos os palcos açorianos, chegando agora ao tão desejado palco do Got Talent Portugal, com um prémio de primeiro lugar. Chega ao fim de mais um programa com a promessa de acompanhar os próximos passos desse grupo. Fiquem bem e até à próxima! Legenda Adriana Zanotto